E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui na Contigo, porque hoje é dia do nosso Por Onde Anda. E dessa vez o Por Onde Anda está muito especial, porque a gente vai falar sobre o elenco inteirinho da primeira temporada de Malhação. A trama que estreou há 26 anos está agora no catálogo da Globoplay e já está trazendo aí um sentimento de nostalgia pra gente. Bom, então por isso a gente resolveu trazer aqui, né, Por Onde Anda, os atores que estrelaram essa primeira temporada. Vem saber tudinho com a gente? Só bora! Bom, vamos começar então com a Fernanda Rodrigues. A atriz interpretou Luísa Prata Gonzalez e desde então não parou aí de atuar. Pois é, gente, quem lembra aí de vê-lo em outros papéis, né? Recentemente ela fez O Outro Lado do Paraíso. Bom, outro queridinho da trama é o Dalton Mello, ele que viveu aí o Édegles. Bom, pra quem não sabe, antes de Malhação ele já tinha feito parte aí, né, do elenco de novela de grande sucesso, como A Gata Comeu, Vale Tudo, Tieta e muitas outras. Bom, gente, pois é, ele é um grande sucesso mesmo e recentemente ele atuou ao lado aí do irmão Celton Mello em sessão de terapia e já tá aí escalado pra viver mais um personagem de sucesso em Lugar ao Sol, a nova novela aí da Jove. Bom, gente, agora vocês podem, assim, não se lembrar, né, mas Carolina Digma também estava na primeira temporada de Malhação. E ela deu vida à Julie, irmã de dado. Bom, depois de Malhação, a atriz ganhou aí grande destaque, né, em várias novelas como Laços de Família, Por Amor, Senhora do Destino, Fina Estampa e muitas mais outras novelas. Um de seus recentes trabalhos foi aí o Sétimo Guardião, que foi ao ar na TV Globo em 2018. Bom, gente, e ao relembrar a trama, né, é impossível a gente não falar de um grande destaque que foi Mocotó, personagem aí de André Marques. Bom, com o seu primeiro protagonista, o apresentador André Marques ganhou grande destaque na Globo. E aí, em 2002, ele começou a apresentar o video show. Bom, após a sua saída do programa, ele se firmou em várias outras atrações como Mais Você, É de Casa e The Voice Kids. Bom, recentemente, ele assumiu aí, né, a apresentação do The Voice+, e também do No Limite. E Bruno De Luca também aparece por aqui, gente. O ator e interpretor Fabinho. Bom, após o seu sucesso na trama, ele iniciou a sua carreira como repórter. E atualmente, ele fica aí à frente do programa A Eliminação, nas edições do Big Brother Brasil. E em 2019, ele voltou aí às suas raízes, né, ao interpretar no filme Minha Fama de Mal e Os Barças 2. Bom, e na trama também temos aí Luiz Baricelli, que interpretou o romão. Bom, depois disso, durante anos, o ator viveu personagens inesquecíveis nas novelas Laços de Família, Alma Gêmea, O Profeta e Insensato Coração. Bom, e ele está fora aí do mundo da atuação desde o filme de 2014, Os Homens São Smartes. Bom, depois disso, ele passou a apresentar dois programas. Escola para Maridos e A Primeira Vista. Bom, e também temos aqui o ator Claudio Henrique. Ele que viveu aí dado, né, par romântico de Fernanda Rodrigues. Bom, após a avaliação, ele fez parte aí do elenco de Uga Uga, Coração de Estudante e Os Mutantes. Desde 2014, Claudio trabalha aí então como instrutor de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. Bom, gente, calma, tá? Porque a lista é grande. E a atriz Jill Costa interpretou a personagem Candelária e continuou logo depois atuando aí em várias novelas como Suave Veneno, Terra Nostra e Coração de Estudante. Seu último trabalho nas telinhas foi em Sabor da Paixão em 2002. Bom, após isso, ela se casou então com um americano e agora ela é, segundo aí o Jornal Extra, cantora de jazz e MPB. E também professora de dança nos Estados Unidos. Bom, e agora a artista que deu vida a Doce Isabela foi a Juliana Martins. Bom, a atriz continuou, né, atuando em grandes sucessos da televisão brasileira como Coração de Estudante, Belíssima, Cheia de Charme e Geração Brasil. Um de seus últimos trabalhos foi na novela Jesus e também na série infantil Detetives do Prédio Azul. Bom, e também vamos falar aqui sobre Fábio Miranda, ele que viveu o Broadway. Bom, pois é, gente. Ele, após a emalhação, deu uma sumida, né, e abandonou de vez a carreira artística e agora ele é diretor de tecnologia de uma agência de informática. Bom, e apesar, né, de afastado aí da vida de ator, em 2019 ele atuou aí no Longa Looping. Bom, e agora, por último, mas não menos importante, temos aí Patrícia de Sabre. Bom, a artista viveu Micaela e após, né, o sucesso da trama, ela também atuou em Antônio dos Milagres, Colégio Brasil e a marcante Pérola Negra. Bom, atualmente, ela está morando aí em Paris, ao lado do Maria Olivier Mourke. E tá, gente, muito feliz, né? Tudo que a gente queria estar agora, o quê? Vivendo em Paris, feliz da vida, tranquila. Né mesmo? Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de saber por onde que anda, né, esses artistas que fizeram tanto sucesso em Malhação, que marcaram tanto essa primeira temporada de Malhação. E, é claro, aquele famoso pedido que eu sempre faço aqui pra vocês. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos. Enfim, que a gente sempre tá trazendo aqui conteúdo pra você, beleza? Um beijo, a gente se vê em breve e tchau, tchau!